Olá, tudo bem? Certamente você já notou que aqui a gente tem um objetivo em comum que é falar sobre cavalos e é por isso que eu quero saber o quanto você gosta de cavalo, o quanto você gosta de falar de cavalo eu particularmente adoro e é por isso que eu quero convidar você para essa conversa sobre cavalos e doma comportamento, equitação certamente qualquer pessoa que queira desenvolver as suas habilidades, a sua sensibilidade e o seu conhecimento sobre os cavalos tem que estudar essa disciplina de etologia equina que é o estudo do comportamento onde a gente se forma as relações entre o homem e os cavalos não necessariamente se começa na doma, mas sem dúvida nenhuma se intensifica e é onde a gente modela comportamentos é na doma, é o início da equitação do cavalo e aqui nesse treinamento eu vou mostrar para vocês métodos, técnicas e os conceitos que envolvem a doma racional e aí você vai começar a entender melhor porque que a gente gosta tanto de falar e ouvir sobre cavalos o tempo todo que aí você vai começar a receber mais informações, eu vou te preparar melhor, eu vou esclarecer melhor para você o conteúdo dessa formação eu sou o Jefferson Fernandes, hipologista, horsemanship, domador e treinador de cavalos e esse é um treinamento sobre etologia da equitação com subtítulo a arte de domar cavalos é uma disciplina de formação do módulo horsemanship nível 1 aqui da escola equestre de treinamentos a gente se vê na próxima página, até! E aí